Oração pela alegria em servir Senhor Jesus, Tu nos deste o exemplo perfeito de serviço e humildade. Hoje venho pedir que me ensines a servir com alegria, sem esperar nada em troca, que eu possa enxergar no próximo a Tua presença e com o coração aberto estender a mão a quem precisa. Dá-me um espírito generoso e uma disposição pronta para ajudar, que eu encontre alegria no serviço, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia, que através do meu serviço as pessoas possam sentir o Teu amor e a Tua bondade, e que eu, em cada ato, esteja servindo a Ti, que vieste para servir e dar a vida por nós. Amém.